Vem de quatro encaixando, rebolando no peru Desse jeito tá delícia, desse jeito tá gostoso Vem mamando um, depois mamando outro Um de cada vez até mamar um pão de todo Vem mamando um, depois mamando outro Um de cada vez até mamar um pão de todo Vem de quatro encaixando, rebolando no peru Vem de quatro encaixando, rebolando no peru Encaixando分, folando Pé língua, linguadinha Pé língua, linguadinha Na prazerta Vem de quatro encaixando, rebolando no peru Vem de quatro encaixando, rebolando no peru Desse jeito tá delícia, desse jeito tá gostoso Vem mamando um, depois mamando outro Um de cada vez até mamar um puto Você vai mandar esse barulho doidão Deve ser o Rick DTA na divulgação, né? Vem de quatro encaixando, rebolando no peru Vem de quatro encaixando, rebolando no peru Encaixando, reencaixando, rebolando no peru Encaixando, reencaixando, rebolando no peru Eta, eee, telinho, 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 atuim Língua, 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 Língua